Não assistam esse anime, Euphoria, o pior anime já feito. É sério, ele faz Boku no Pico parecer desenho do Discovery Kid. Se você for criança, sai agora desse vídeo, porque esse anime é muito pesado. É sério, já saíram? Então vamos começar. Primeiro eu já quero começar dizendo que ele não é um anime, sim um hent. A desculpa que eles dão é que esse camarada acorda numa sala com seis meninas. E pra poder sair de lá, ele tem que cumprir algumas missões. Que tipo de missão que eu tô falando? O que é que vocês acham? Que ele vai ter que fazer com as meninas nesse tipo de anime? É esse tipo de coisa mesmo. E as garotas que não toparem fazer são torturadas. É esse tipo de coisa aí. Ela já começa com uma lá na cadeira elétrica, ela é levando um monte de choque. O anime mal começa, já tem uma cena dessa. Ela começa a fazer xixi, um negócio horrível. Esse anime é tudo de ruim, muito pesado, muito violento, muito nojento. História sem graça, animação fraca, é feio, é horrível, não presta. E se eu ainda não te convenci, saiba que Jogos Mortais perto desse anime parece gincana de escola. Kai Fuku parece desenho da Disney. Happy Three Friends parece galinha pintadinha. School Days parece carrossel. Eu acho que nem que se juntasse o Chuck, a esposa dele, o filho, a Annabelle, o Pennywise, o Homem Torto, a Chorona, o Leatherface, o Ghostface, Michael Myers e até o boneco do fofão, o ET de vaginha. Tudo junto perto desse anime parece a Carreta Furacão. Quem assistir um anime desse e dizer que gostou, só pode ser doido. Manda logo internar, não tem como a pessoa ser normal e gostar num negócio desse, não. O tal do japonês tem mesmo que inventar, não. Vai fazer um negócio que preste, rapaz. Que negócio pra gente maluca. Tá bom, o anime é violento, mas o final é bom final. E você acha que eu vi até o final uma derrota dessa? Tô doido, não. Quer saber de uma coisa? Já deu desse quadro, não vou fazer, não. Não, nem adianta pedir, não vai ter parte 21, não. Oxe, tanto de anime ruim. Esse aqui foi a gota d'água, negócio de maluco. Vou fazer agora animes fofinhos pras crianças assistirem, mas não vai dar nem audiência. É, porque o povo aqui só gosta de baixaria, né? Se eu falar assistam esse anime, o povo não assiste. Agora se eu falar os baixaria, o povo quer ver, hein? Eu tô dizendo, não assistam esse anime. É muito ruim. Depois eu venho aqui chorar dizendo, ai eu fiquei traumatizado. Ó, e se falar que gostou, é doido. Ah, ficou até o final do vídeo, né? Então pelo menos deixa um like e me segue, né? Ó, pelo menos isso, por favor. Depois de eu ter visto isso aqui, eles deviam pagar a gente pra ver um negócio desse. Não pode ser de graça, não.